Olá pessoal boa tarde estamos fazendo mais uma filmagem aqui semana passada eu postei uma imagem aqui olha como que já subiu é o aterro aqui ó é muito fundo esse aterro muito profundo aqui o local olha só quanto já rendeu aqui ó muito grande muito grande o aterro aqui muita terra muito barro aqui ó muito bom aqui ó mais um mês de trabalho eu acho que chega cá em cima vamos trabalhando agora direto segundo informações contigo é a obra nos dias pode o pessoal trabalhar os domingos também aqui no sábado até até sábado já estão trabalhando aqui ó eu acredito que agora vai ser aqui uns dias eles vão trabalhar os domingos domingo a domingo vai apertando né o trabalho vai apertando eles vão ter que trabalhar sábado e domingo direto eu acredito que a noite também eles devem estar trabalhando até mais tarde eu não peguei informação ainda mas também está trabalhando e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.